Meus amores, tudo bem com vocês? A prof está bem, espero que vocês também estejam muito bem Agora, a prof vai ensinar a fazer uma receita de massinha Para vocês fazerem aí em casa com a mãe e com o papai, certo? Então a gente vai usar 3 xícaras A prof colocou coco, mas pode ser xícara que a gente vai em casa De trigo e uma de sal Que já está tudo misturado aqui A gente vai colocar tudo junto Sal e trigo Agora a gente vai colocar 1 de água E 3 colheres de óleo 1 2 3 Agora a gente vai misturar bem misturadinho Mistura, mistura, mistura Se não der liga, você pode colocar um pouco mais de água Se ficar muito seco Ou se ficar muito mole, pode colocar um pouco mais de trigo E vai colocar mais um pouquinho de água Mistura Mistura bem misturado Como se fosse uma massa de pão Agora eu estou pegando liga Vai ficar bem gostosa para brincar Pronto Agora quando ela estiver pronta Você vai escolher alguma coisa para atingir a massa No caso, eu peguei duas cores de suco e uma de gelatina O pó Mas você pode atingir com corante alimentício Ou anelina também Se você tiver em casa Para atingir ela assim Então, ó A próxima vai separar Três pedacinhos para a gente colocar três cores Um Dois Três Três pedacinhos Agora a gente vai pôr a cor Primeiro a gente vai colocar a roxa Que é a gelatina Abre a máscara Coloca a cor O bozinho E mistura Mistura bem Aí a gente fica bonita Fica com um cheiro maravilhoso Vai misturando Mistura bem até ela perder a cor da Do suco Daí não tem quantidade Você pode ir colocando Até a cor que você quiser Mais fraco Ou mais forte Vai misturando Depois que você fez todas as cores A gente vai fazer o que a próxima pediu lá na atividade Vai fazer os números com a massinha Certo? Então é isso, ó A massinha da próxima ficou roxa E espere que vocês façam a atividade E fiquem em casa seguros Tá bom? Tchau!